Música Originalmente japonesa, a Mitsui Sumitomo Seguros esteve presente com o seu stand no segundo dia do 18º Conec, Congresso dos Corretores de Seguros, onde os corretores tiveram a oportunidade de interagir com os executivos da seguradora e as lideranças da empresa. É a segunda vez que a gente participa aqui e realmente a gente sente a organização melhorada e casa exatamente com o momento da companhia de expansão de negócio, de aumento de relacionamento de corretores. A Mitsui faz parte da minha vida, os integrantes da Mitsui são excelentes e uma empresa com mais de 50 anos de atividade no Brasil. A Mitsui pôde receber os participantes do evento e parceiros de negócios no seu stand, apresentando o seu portfólio de seguros massificados e corporativos para todos os seus visitantes. Música